Eu tenho certeza que você está acostumado em abrir documentos PDF. Mas você sabe abrir esses documentos com segurança? Ou melhor, como minimizar a possibilidade de se infectar com documento malicioso? Nesse vídeo eu vou te passar aí 5 dicas para você ou sua empresa adotarem aí ao abrirem documentos PDF. Fala pessoal, beleza? Me chamo Gustavo Bessi, sou especialista em computação forense e cibersegurança aqui mesmo na CieCyber. Você está em um canal que fala sobre cibersegurança. Então se você curte essa onda, já se inscreve no canal aí embaixo, ativa a notificação no sininho e deixa aquele like para ajudar o vídeo. A primeira dica que eu tenho para te dar é manter os seus sistemas atualizados. E quando eu falo sistema, eu estou falando do sistema operacional, se você ou sua empresa utiliza o Windows 10, Windows 11, ou até mesmo o Linux, sendo um Ubuntu, um Red Hat ou um SUSI. É importante que esses sistemas operacionais estejam atualizados, mas não só os sistemas operacionais. Por exemplo, na sua casa ou na empresa, você pode estar utilizando o Foxit Reader para abrir ali os arquivos PDF e também o Adobe Acrobat DC, que é aquele gratuito também para abrir PDF. Então esse tipo de software também é um sistema, ele deve ser atualizado. E a partir daí a gente pode generalizar para qualquer tipo de sistema que está instalado na máquina da sua organização, da sua empresa ou até mesmo na sua casa. Então o navegador, um Edge, um Chrome, um Firefox também tem que ser atualizado com frequência, principalmente para ter esses patches de atualização, tanto de recurso quanto de segurança. A segunda dica que eu dou para você é utilizar o próprio navegador como visualizador de PDF. Na verdade, esses navegadores padrões, todos eles têm um visualizador padrão de PDF. Então, por exemplo, tem esse guia aqui de entrada para o mundo da cibersegurança, aqui da C-Cyber, eu posso clicar com o botão direito, abrir com, e abrir aqui como, por exemplo, o Microsoft Edge. E aí, como você pode ver, ele abre aqui no navegador mesmo, e aí não tem risco dele abrir algum tipo de script ou javascript malicioso que estiver contido nesse documento. Nesse caso, eu mostrei o Microsoft Edge, mas você pode estar utilizando o Firefox, pode estar utilizando o Chrome, o Opera ou o navegador que você costuma utilizar aí na sua casa. Lembrando que você sempre pode alterar a forma que você vai ver esse PDF, clicando no arquivo com o botão direito, depois em propriedades, aqui em abre com, no meu caso está o Foxit, você pode colocar aqui então o Microsoft Edge, ou até o Firefox, o Chrome ou o seu navegador mesmo. Dessa forma, quando você aplica, já vai abrir direto no navegador. Está vendo? A terceira dica que eu te dou é desabilitar a opção de execução de javascript dentro do Foxit Reader, ou do Adobe Acrobat DC, ou qualquer software que você utiliza aí que não seja o navegador, para estar executando esses arquivos PDF, para estar lendo esses arquivos PDF. Nesse vídeo, eu vou mostrar nos dois mais utilizados, que é o Foxit Reader e também no Adobe Acrobat. Aqui no Foxit Reader, já com o meu PDF do guia completo para a entrada no mundo da cibersegurança já aberto, eu vou clicar aqui então em arquivo, vou em preferências, nessa janela eu vou procurar pela seção javascript, está vendo que está aqui, ativar ações do javascript, basta clicar e dar um ok, e aí você reinicia o Foxit, e a partir de agora ele não executa mais scripts javascript. Agora com o arquivo já aberto aqui no meu Adobe Acrobat, eu vou aqui em editar, preferências, aqui eu também vou buscar por javascript, está bem aqui, está vendo aqui, ativar Acrobat javascript, basta desativar, e aí não vai estar funcionando aqui a execução desses javascripts. E aí eu dou um ok, e aí basta reinicializar então o Adobe Acrobat e pronto. A quarta dica que eu te dou é utilizar o modo de proteção, ou o modo protegido, né, que esses softwares que abrem PDF costumam ter. Eu vou te mostrar aqui no Foxit e no Adobe. Já com o Foxit aberto, basta clicar aqui em arquivo, preferências, vamos buscar aqui por segurança, e você vai ver aqui a exibição protegida, tem algumas opções aí, e eu vou estar marcando nesse vídeo todos os arquivos, para todos os arquivos abrir com essa proteção. Dou ok, e basta reinicializar o Foxit. Agora, com o Adobe Acrobat já aberto, eu vou clicar aqui em editar, preferências, vou buscar aqui por segurança avançada, aqui tem exibição protegida, como padrão também vem desativado, vamos marcar aqui todos os arquivos, e dar um ok, e basta reiniciar aí o Adobe Acrobat. A quinta dica que eu te dou, se você já é um profissional então da cibersegurança, e você está suspeitando de algum tipo de arquivo, e você ainda assim precisa abrir, você pode abrir isoladamente esse arquivo em uma máquina virtual, como por exemplo, virtualizada por um VirtualBox, por um VMware, ou qualquer virtualizador da sua preferência. Ainda nessa pegada, outra opção que você pode estar recorrendo, é uma análise de malware automatizada, com ferramentas como por exemplo, o Cucu Sandbox, que é um ambiente isolado, virtualizado, onde você pode submeter um determinado tipo de arquivo, e ele vai conseguir fazer as verificações, e determinar se esse arquivo contém conteúdo suspeito, ou não. Bom, não tem jeito, se abrir um arquivo infectado, o seu dispositivo pode estar comprometido, mas eu tenho certeza, que a partir de agora, você está mais prevenido, quando se fala de documentos PDF. Comenta aí embaixo, se você gostou dessas dicas, ou até mesmo, se você tem uma sugestão, o pessoal que também está assistindo. E é importante eu mencionar, que aqui mesmo na C-Cyber, nós treinamos os especialistas em cibersegurança, através de treinamentos, bem resomes, mão na massa, onde você aprende do zero, ao avançado aqui, com os cursos da C-Cyber. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a gente, basta acessar os links aí na descrição. Até logo! E aí E aí E aí E aí E aí